3, 2, 1, acho que estamos ao vivo aqui com essa fera Fabrício Medeiros, além de um grande amigo, não só pela amizade, mas pelo profissionalismo, a gente está trazendo ele aqui hoje no canal Leg Trânsito para atender você que está tirando carteira de habilitação, para você que já é motorista e para você também que trabalha aí no trânsito, como agente de trânsito, operando trânsito e em órgãos de trânsito também. Fabrício Medeiros, para mim, é o maior especialista em sinalização viária do Brasil, porque esse homem estuda de sinalização, não está no gibi não, né Fabrício? Grande abraço para você, seja bem-vindo. Pois é, Ronaldo, durmo e acordo com essa matéria, né? Grande satisfação estar aqui falando contigo, a todos os seus seguidores aí, uma ótima noite, um forte abraço, espero aí agregar alguns conhecimentos tão importantes, né? Para a gente garantir a segurança na hora de conduzir nossos veículos, né? E também até na hora de conduzir também uma bicicleta ou transitar a pé, é muito importante também isso. Mesmo nessas condições, a gente ter bastante ciência, né? De como proceder diante de cada sinalização. Fabrício, nós estamos ao vivo agora no canal Leg Trânsito, no YouTube, onde nós temos aí próximo a 3 milhões de seguidores. Nós estamos ao vivo também na fanpage, no Facebook, do Autoescolar Online e também no grupo Legislação de Trânsito, no Facebook. Então é certo, normal que a gente tenha aí o tempo todo cerca de mil ou mais pessoas nos assistindo simultaneamente. Muitas outras milhares vão assistir nos próximos dias aí. Mas e você, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Facebook, Instagram, YouTube? Como é que a gente faz para te achar? Então o internauta aí pode procurar por Sinaliza aí, tanto no Facebook, quanto no Instagram e também no YouTube. Lá a gente tem inserido alguns materiais para o condutor saber interpretar melhor a sinalização. Apesar de que esse ano as redes não estão tão ativas, né? Mas mais para frente a gente explica o porquê durante o decorrer da live. Manda um abraço aí para Rosalina Xavier. Eu estou pedindo um abraço. Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Um abraço aí, Rosalina. E a galera está chegando. Tem gente perguntando se pode mudar a foto da CNH. Hoje nós vamos falar de sinalização viária, né? Olha, e cá para nós. Se tem um tema, um assunto, um conteúdo que a gente tem que dominar, é sinalização viária. Isso desde o pedestre, passando ele pelo ciclista, como você falou, ao motorista, ao agente que está operando o trânsito e tantos outros. E apesar de ser um conteúdo tão relevante no dia a dia, você não transita sem conhecer sinalização de trânsito. Não transita. Não tem como. Eu estava até brincando na live passada com o Eduardo Febraio, lá no canal dele, canal Motiva Trânsito, que uma senhorinha estava atravessando a rua entre os veículos, quase foi atropelado por uma motocicleta. O Eduardo até já apareceu aí. Grande abraço, Eduardo. E aí eu fui falar com ela. Eu sou dono, porque ela atravessa a faixa de pedestre ali. Ela falou assim, mas pode pisar em cima da pintura? Ela estava com receio de pisar e sujar ou tirar a tinta ali. Está vendo? Então, para você ver a importância, a relevância de conhecer sinalização viária, cara. Parece óbvio, né? Que a faixa de pedestre, a pessoa não sabia que aquilo ali foi demarcado para ela atravessar naquele lugar. Inclusive, isso aí, Fabrício, acontece muito com a gente. É o chamado... Como é que fala? A maldição do conhecimento. A gente, conforme vai aprendendo sobre um determinado conteúdo, a gente vai esquecendo como é que era não saber. É verdade. Já ouviu essa? É o famoso que às vezes você fica tão fissurado em certas situações que às vezes você desejava até não saber daquilo ali. Porque a partir do momento que você sabe, você se cobra fazer do modo certo e se fizer errado, você automaticamente até se penaliza por aquilo. Isso aí, cara, atinge demais quem estuda muito uma determinada matéria, tá? Um determinado assunto. É a maldição do conhecimento. Conforme ele vai elevando o nível, ele vai perdendo a percepção da pessoa que não conhece sobre aquele assunto. Eu, como instrutor, eu me policio o tempo todo para ver se eu não estou pisando a bola nesse sentido. Dia desse eu estava dando uma aula e eu falei, ó, ciclo motor, tem que andar no meio da faixa mais à direita da pista. Mas quando essa faixa for de circulação exclusiva para um outro veículo, o ciclo motor vai andar na faixa adjacente. Aí o aluno, o que é adjacente? O que é adjacente? Tá vendo? Então, às vezes, uma coisa que para a gente pode parecer muito óbvio, igual atravessar na faixa de pedestre, parece uma coisa tão óbvia que dispensa de ter que falar, né? Mas aí a senhorinha não sabia, tá vendo? Então é isso. Meu querido, sinalização de trânsito para quem está tirando da habilitação. Vamos começar por aí. Sempre vai cair questões na prova teórica sobre sinalização de trânsito. E sempre, na hora de fazer o seu exame prático de direção, você vai lidar com sinalizações de trânsito, cujas quais, se você não souber agir mediante essas sinalizações, você pode, inclusive, ser reprovado instantaneamente, porque é o que acontece mediante a placa de parada obrigatória, por exemplo. Então, Fabrício, sobre sinalização de trânsito para a prova teórica. Tem uma, cara, que cai demais, demais. Sempre cai uma, duas questõezinhas. E o pessoal, às vezes, perde de bobeira, que são as linhas que dividem o fluxo ali, as linhas longitudinais. Você tem alguma coisa sobre isso aí para mostrar para a gente? Tenho sim. Estou chegando aqui na parte aqui onde está... Assim que estiver no ponto, você me avisa que eu jogo na tela aqui. Beleza. Então, a galera que está acompanhando em linhas longitudinais, são aquelas marcas longitudinais, aquelas que vem... Aquela pintura que tem no centro da pista, ou então dividindo as faixas de trânsito, elas costumam vir contínuas ou seccionadas, outras vezes amarelas, outras horas brancas. Está na tela aí já, Fabrício? Está, não é? Está na agulha. Vou jogar aqui. Está lá. Isso aí. Pode ficar à vontade. Bom, nós temos alguns traçados diferentes. As linhas podem ser contínuas, podem ser seccionadas. Elas podem ser na cor amarela, na cor branca, eventualmente na cor vermelha também, quando demarca ciclofaixa. Mas se tratando de linhas de divisão de fluxos, vamos nos ater a amarela e a branca. Então, se for contínua, tanto faz se ela for dupla ou simples, para o motorista isso não influencia em nada. O motorista não tem que se ater ao fato de... Ah, se a linha é simples, se a linha é dupla, posso mais ou posso menos. Negativo. São questões meramente de engenharia, normalmente por conta de largura de pista. Mas o que uma proíbe, a outra proíbe exatamente igual. Não pode ultrapassar, não pode fazer conversão nem retorno sobre a linha quando ela for contínua. Ponto. É isso que o condutor de primeira habilitação tem que estar sempre atento. Sendo amarela... Então, vamos lá. Deixa eu te interromper um pouquinho. Mediante o que você já explicou, nós temos aqui essa linha pintada na cor amarela e ela é contínua. E ela é uma linha só. Ela é uma linha simples, que a gente chama única. Ela poderia ser dupla, né? Uma do lado da outra. Deixa eu mostrar... Então, vamos lá. Sendo ela... Aí, aí tem ela dupla. Beleza, muito bem. Sendo ela... Volta lá naquela primeira, por favor. Sendo ela de cor amarela, ela quer dizer o quê? Fala pro pessoal. E isso é importante, hein? Presta atenção nisso. Esse é um dos pontos mais cobrados e onde a galera acaba escorregando bastante na hora de responder. A amarela divide fluxos opostos. Ou seja, a famosa mão dupla, né? No próprio desenho aí já mostra, né, Fabrício? Uma setinha subindo e a outra descendo. Exatamente. Onde um veículo vai e o outro, no sentido oposto, vem. Se ela fosse de cor branca, as duas setinhas estariam indicando na mesma direção, correto? Exatamente. Vou colocar aqui a branca pro pessoal ver a diferença. Vamos aqui. É um pouquinho menor, porque temos dois exemplos aqui de acordo com a utilização, né? Nesse caso, tanto a faixa da esquerda quanto a da direita tem o mesmo sentido. A diferença é que aqui, logicamente, até porque se você fizesse um retorno, você estaria voltando descaradamente na contramão. Então, a linha branca contínua, ela proíbe basicamente a troca de faixas. Por mais que seja um sentido só, enquanto perdurar aquela continuidade da linha, você deve se manter na faixa de circulação que você está. Você está neste caso? Ótimo. A primeira informação e muito relevante que nós temos é que, sendo essa linha de cor branca, os fluxos são no mesmo sentido, conforme as setinhas aí apontam. Sendo essa linha de cor amarela, os fluxos são opostos. Ou seja, nós temos mão e contramão. Exatamente. Muito bom. Então, galera que está anotando aí, anota aí. Se não está anotando, anota aí. Isso aí cobra em prova sempre. Sempre. Presta atenção nisso. Então, volta lá, Fabrício, naquela amarelinha única. E fala para nós agora o fato de ela ser contínua ou seccionada, por favor. Bom, então, ela sendo contínua, o condutor não pode realizar três manobras. Ultrapassagem, que é você sair da faixa... Olha, muito importante. Desculpa te interromper, mas eu tenho que estar o tempo todo frisando isso. É assim mesmo. A pessoa olha para essa linha e pensa que ela só proíbe ultrapassar. Não é. O mestre Fabrício está dizendo que você tem que estar atento a três coisas quando ela for contínua. A primeira é que não pode ultrapassar. E sendo ela única, sendo ela única, ela vale tanto para quem vai quanto para quem vai. para quem vem. Exatamente. Tanto quem vai quanto para quem vem não pode ultrapassar. Isso aí. Então, você não pode sair de trás de um veículo, tomar a contramão e retornar na frente dele, porque essa linha aí, sendo contínua, te proíbe esse tipo de manobra. Por mais que tenha uma via à sua esquerda, se a linha está passando contínua também em frente a essa via, você não pode realizar a conversão. Também nós temos uma segunda, orientação. Você consegue colocar o seu mouse simulando um veículo aí em cima desse acostamento à direita? Consegue. Apareceu aí, ó. Imagine que tem um veículo aqui e ele quer entrar para a esquerda. Ele não pode cruzar essa linha para fazer uma conversão à esquerda. Confere. Na dupla, a gente tem até a ilustração. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Aqui, ó. A gente tem a ilustração de conversões proibidas, está vendo? Qualquer uma dessas duas manobras é errada. É considerada infração de trânsito e na hora do exame vai te reprovar. Assim como a saída dessas vias laterais aqui também não pode ingressar para a esquerda, porque em frente a ela também está contínua. Perfeito. Então, se tivesse vindo um veículo aqui dessas vias laterais e quisesse entrar nessa de fluxo principal aí, ele poderia fazer o movimento à direita. Quer dizer, sem transpor a sinalização amarela lá. Se ele transpuser essa sinalização, ele está cometendo infração de trânsito. Não pode. Agora, uma curiosidade, Fabrício, poucas pessoas sabem disso, inclusive instrutores, é que você não pode fazer esse movimento aí para entrar numa outra via. Mas se for um posto de gasolina, por exemplo, se for uma garagem, por exemplo, uma área de estacionamento, por exemplo, pode, né? Exatamente. O manual de sinalização traz como exceção que se for para acesso a lote lindeiro, aí essa regra de proibição não se aplica. Agora, você quer ver uma curiosidade? Eu não sei se é uma falha em quem sinaliza ou se é só para deixar a coisa mais evidente. Normalmente, a gente está transitando para uma rodovia. E a esquerda tem um posto de gasolina, a linha sendo contínua, e normalmente é, porque eles não colocam ponto de ultrapassagem em frente do posto de gasolina, né? Qual do risco de ver que saia ali? Então, a linha sendo contínua, em frente ao posto, eles colocam uma interrupção nela. Tipo assim, é como se fosse uma brecha para o cara entrar, né? Na verdade, isso é desnecessário. Quem conhece a sinalização sabe que ele pode transpor essa linha para entrar no posto de gasolina, né? Exatamente, né? Na verdade, aí a gente fica até em dúvida, né? Por tantos erros que a gente vê na sinalização. Se realmente foi algo pensado para reforçar essa permissão ou se foi algo até para que não incorra naquele grande dilema que aí a gente tem duas vertentes, né? A permissão para acessar, né? Por mais que seja contínua. E para sair. Exatamente, muito boa. Creio eu que muitas das vezes, nesses locais de grandes fluxos, eles interrompem justamente para não deixar a dúvida de que para sair também é permitido, né? E é isso que eu ia te perguntar. Tecnicamente, é correto deixar essa interrupção na linha contínua permitindo, então, a saída dessas áreas lindeiras? Olha, eu creio que é aplicável por ser ali um polo gerador de viagem, né? Então, vai muito do estudo de engenharia do local em se fazer ou não, mas tecnicamente não vejo nenhum óbice, nenhum impedimento de realizar essa interrupção. O que eu não concordo muito é quando o pessoal, ao invés de interromper, faz linha de continuidade dupla, né? E a linha de continuidade, como a gente está vendo aqui nessa imagem, ela deve ser simples quando se faz a opção de colocar ela, né? Até para eu não ter que, muitas das vezes, mexer na programação da máquina de pintura, né? É que eu acredito que eles façam ela dupla, né? Mas aí se caracteriza um erro de sinalização. Cara, essa explicação que você está dando aí, ela é excelente. Não é só para quem está fazendo teórica aí para tirar carteira, não. Isso para instrutores, até para agentes de trânsito que muitas vezes têm dúvida em relação a isso aí. Esse transpor a linha contínua. Então, já aprendemos aqui, não pode ultrapassar, não pode fazer conversão transpondo a linha contínua. seja ela simples ou dupla, né, Fabrício? Exatamente. A gente teve um comentário que está um pouco sem nitidez, aumentando aqui um pouquinho para ver se melhora aí para visualizar. Mas você pode fazer esse movimento quando for para entrar em uma área lindeira, um imóvel lindeiro, né? Lá na resolução, fala imóvel lindeiro. Exatamente esse texto utilizado. Como eu disse, tem vertentes, né, que dizem que para sair, se for contínua, não é permitido, né? Mas é muito complicado porque, por exemplo, num trecho de serra, né, onde, aqui onde eu moro, tem um trecho aqui com 28 quilômetros de linha contínua. Em determinado... É. Aí imagina, se você tiver que sair de um lote lindeiro como temos vários imóveis ao longo, imagina se realmente levar ao pé da letra isso daí e proibir a saída. O cara vai ter que ir lá em outro município. Imagina se o cara mora. Aí imagina se ele mora no começo do trecho onde é contínuo. Ele vai ter que descer 28, a serra todinha, andar mais 28 voltando. Ou seja, não é razoável, né, interpretar desse jeito. Para mim, isso é uma falha na engenharia que não colocou um local para retorno, não estabeleceu um lugar onde a pessoa pudesse fazer ali aquele retorno e voltar e ir fazendo evitando de transpor a linha. Porque ainda que a gente entenda que não seria viável o cara deslocar 28 km à direita para achar um ponto de retorno e então voltar, ele transpor essa linha pegando a pista à esquerda não deixa de ser infração de trânsito. Se tiver um policial rodoviário mais picuinha vai autuar esse produtor. É verdade, então realmente a gente precisa em relação a esse quesito de uma melhora legislativa para a gente poder esclarecer melhor esse ponto. Fabrício, qual que é a terceira coisa que você ia falar sobre o fato dessa linha ser contínua? Você falou não pode ultrapassar, não pode fazer conversão à esquerda, mas pode transpor, vai entrar em áreas lindeiras, imóveis lindeiros, e a terceira coisa não pode retornar sobre uma linha contínua. Perfeito, assim como não pode fazer a conversão à esquerda entrando numa via à esquerda, você não pode também fazer o retorno voltando em sentido oposto ao que você seguia. Isso? Exatamente, e nesses dois casos onde são proibidos tanto a manobra de retorno quanto de conversão não depende de placa, a própria linha tem o poder de regulamentar isso aí. Fabrício, outra coisa que é dúvida comum entre instrutores e motoristas é o fato dessa linha amarela ser única ou dupla. O que que muda em relação a essas três coisas que você falou? Muda nada, né? Parece que o fato dela ser única ou dupla é só mesmo questão de engenharia, não é? Exatamente, são alguns locais que até por largura da pista onde é o principal ponto de escolha entre é simples ou dupla é que manda que vai ditar aí o traçado dela simples ou dupla, né? Se eu não estou... Se a pista tiver... Pode falar, isso aí que eu ia falar se eu não estou enganado acho que o parâmetro é sete metros, né? Pista com largura superior a sete metros linha dupla largura interior ou superior a sete metros Então se ela tiver sete já pode usar a linha dupla Isso, porque aí qual é o ponto aí, né? Que uma faixa se ela for adjacente ou seja, se ela for junto a guia da calçada a dimensão recomendada daquela faixa de circulação em cada sentido é três metros e meio Então se você tem uma pista com com sete metros Então você pode dividi-la ao meio aí com a linha dupla contínua que por mais que você ainda vá deduzir ali pelo menos trinta centímetros, né? Porque ela tem no mínimo dez dez de espaço mais dez de tamanho Então você vai perder ali quinze centímetros para cada lado ainda vai ficar com com três e trinta e cinco mas está na medida dentro do mínimo que é três metros se for adjacente à calçada Perfeito, meu querido Para quem não sabe Fabrício Medeiros é autoridade de trânsito pelo órgão de trânsito municipal de Nova Friburgo no estado do Rio Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro Fabrício Medeiros vem fazendo um trabalho fantástico no que diz respeito a sinalização viária de Nova Friburgo Gente, presta atenção no que eu estou falando O que tem de coisa errada em sinalização viária não está no gibi Não tem essa nem aquela cidade não Pode ser do interiorzinho do estado até a capital É muita coisa errada na implantação da sinalização viária E o problema é que muitas vezes acaba confundindo o motorista outras horas ele acaba sendo autuado onde não deveria porque se eu não me engano o artigo 90 do Código de Trânsito diz que a gente o condutor não pode ser penalizado quando houver uma impropriedade na sinalização confere? Exatamente Então o Fabrício grande especialista na minha opinião o melhor do Brasil em sinalização de trânsito vem fazendo um trabalho fantástico em Nova Friburgo e sinceramente eu queria até fazer com que o seu trabalho fosse propagado o máximo que fosse possível para servir de referência para outras cidades no Brasil a gente tem mais de 5.700 cidades e parece que cada uma tem as suas próprias resoluções de sinalização de trânsito para quem não sabe gente sinalização viária toda ela é estabelecida em resoluções ou são estabelecidas em resoluções do Conselho Nacional de Trânsito ou seja o que vale para a cidadezinha que tem 2, 3 mil habitantes vale para a grande São Paulo que tem milhões de habitantes é a mesma coisa não muda não então inventar não dá é igual a tal da reserva de vaga que é muito comum a gente ver para advogado para juiz até para o bispo tem é verdade essa semana recebi aqui um pedido da assistência social para reservar vagas em frente realmente fica difícil a gente conceder por mais que eu estou até aproveitando a oportunidade que eles mudaram de endereço já vou recolher a placa que tinha no endereço antigo eu costumo dizer que tem tanta coisa errada na cidade e a nossa cidade tem um território muito grande não sei como é que é em Manhuaçu mas aqui a gente tem mais de 930 quilômetros quadrados claro que 60% aqui ainda é Mata Atlântica mas a área construída a área com malha viária é muito grande eu não sei nem se em um mandato eu vou conseguir corrigir tudo que eu tenho para corrigir porque é muita coisa é muita coisa então a gente ainda está fazendo processo licitatório tudo que a gente fez até hoje foi ou reformando placas ou usando a tinta que pelo menos tinta deixaram do ano passado para esse para a gente bastante tinta então é o que a gente tem feito pintando revitalizando faixas de pedestres foi uma prioridade só no centro a gente teve que pintar cerca de 90 faixas de pedestres esse ano até que o pedido da assistência social para reservar uma vaga em frente ao estabelecimento deles lá não foi difícil de você negar porque você nega parado na lei não tem fundamentação legal vem que era a resolução 302 do contrário cadê a sua vaga que não tem para quem não sabe gente a resolução 302 do conselho nacional de trânsito estabelece os oito tipos de reservas de vaga de estacionamento do trânsito os oito eu vou ver se eu consigo lembrar os oito tem o para viaturas policiais tem para deficiente para idoso tem para rotativo carga e descarga estacionamento rápido falta dois me ajuda aí Fabrício ambulância é ambulância serviço de emergência carga e descarga você já falou e carga e descarga são esses oito só esses oito não adianta o juiz o promotor o advogado seja lá quem for pedir reserva de vaga bota uma plaquinha aqui de estacionamento regulamentado só para o juiz da comarca não existe o município coloca e o cidadão acaba não podendo estacionar ali porque se ele estacionar o policial que não tem nada a ver com isso vai lá só está estacionado em desconformidade com a sinalização de trânsito e autua e aqui possivelmente depois virá uma penalidade para esse condutor só que é muito fácil recorrer desse tipo de infração artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro vou até confirmar aqui com a licença de vocês só um momentinho deixa eu ver se é o artigo 90 mesmo que é a segunda vez que eu cito ele aqui é o 90? é o 90 mesmo e o rechaçado no manual de fiscalização de trânsito então vamos fazer um negócio bacana aqui vou até deixa eu colocar aqui Ctrl F artigo 90 eu vou jogar isso na tela aqui para a galera ver deixa eu puxar aqui vou compartilhar isso com vocês vou jogar na tela share deixa eu tirar a apresentação do Fabrício e colocar a minha share guia do Chrome aqui compartilhar está aí na tela deixa eu ver se eu consigo ouvir aqui está aqui artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro abri no site do Planalto não serão aplicadas sanções previstas neste código por inobservância a sinalização quando essa for insuficiente é incorreta existe reserva de vaga para juiz legalmente não o município pode até fazer mas de forma ilegal então o autorista que foi autuado nesse tipo de circunstância pode recorrer com base no artigo 90 e resolução 302 que tem que ganhar mesmo pode até não ganhar na primeira instância porque a Jari que vai jogar é a Jari do próprio órgão que autorizou a instalação da sinalização até que aqui a gente tem uma Jari independente que eu acho até bastante interessante ela não é vinculada ao órgão de trânsito aqui ela é normalmente ela é vinculada ao órgão de trânsito então quer dizer é o pessoal do próprio órgão de trânsito julgando exatamente mas na segunda instância não tem essa intromissão vamos dizer assim no julgamento um do outro claro que se eu discordar eu tenho que discordar via processo da decisão da Jari mas aí é via CETRAN perfeito mas na segunda instância o CETRAN que é o Conselho Estadual de Trânsito vai derrubar uma autuação dessa sem dúvida deixa eu tirar aqui a minha apresentação voltar a sua peraí aí foi beleza Fabrício ótimo o papo está gostoso demais a gente olha o Eduardo até confirmou artigo 90 mesmo é esse mesmo ele vai falar de cabeça eu gosto até do texto do manual de fiscalização porque ele é muito claro muito expresso em relação a isso que diz lá que se uma se uma infração depender de sinalização específica o agente de trânsito não deverá lavrar o auto de infração e ainda deverá comunicar o fato a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via então o papel do agente de trânsito nesse momento é muito importante só que ele tem que estar bem treinado para saber identificar quando uma sinalização está incorreta e além de não autuar fazer a comunicação aí Fabrício é uma pergunta que eu joguei na tela aí do Cláudio Silva essa é fácil para você responder você consegue ver aí? sim sim a gente está corrigindo aqui aos poucos a gente encontrou aqui vagas de farmácia que a gente está substituindo por curta duração a gente só não fez a substituição em massa ainda justamente porque a gente não tinha placa em estoque a gente ainda está referenciando todo o termo para fazer a aquisição e aí sim a gente vai numa leva só substituir tudo encontramos aqui também vaga para hotel deixa nada é na via pública quebrada olha só como é que a placa foi montada estacionamento regulamentado aí na informação complementar vem embarque desembarque ou seja está dizendo que é estacionamento mas está dizendo que é para parada é e aí vem o pictograma do hotel com fundinho marrom quadrado escrito hotel aí teve um hotel aqui Ronaldo que eu tirei essa vaga e implantei oito de curta duração peguei aquela e mais sete ficaram chateados comigo Fabrício assim a desorientação é tão grande que a pessoa não sabe nem fazer um pedido por exemplo a cereja do bolo para piorar tanto a de farmácia quanto a de hotel tem lei instituindo lei municipal né pois é lei municipal de trânsito essa é boa mas aqui o pessoal não sabe nem pedir se você quer uma área de embarque e desembarque em frente ao hotel em frente ao hotel é embarque e desembarque basta você pedir o órgão de trânsito que proíba o estacionamento daquela área pronto se não pode estacionar ali em frente ao hotel aquela área vai ficar livre aí o seu o seu cliente pode chegar encostar fazer o desembarque do do seu cliente lá e pronto vai embora que é onde não pode estacionar pode imobilizar para embarcar ou desembarcar só que a pessoa não sabe disso infelizmente é mas o grande problema que eles querem uma área para que o cliente deixe o carro vá faça check-in ou faça check-out aí no caso a distacionamento a distacionamento rápido resolve que ela pode ir até meia hora se eu não me engano justamente esse foi o tempo que eu coloquei nessa substituição excelente meia hora e uma situação que acontece também e eu só vi até hoje não sei se algum outro lugar do Brasil existe mas eu só vi até hoje em Balneário Camboriú é o uso do artigo 47 parágrafo 3 se eu não me engano que diz que você pode colocar uma proibição de estacionamento mas trazer uma exceção de deixar o condutor no veículo isso aí só existe então você pode deixar proibir o estacionamento exceto se o condutor permanecer no veículo ou seja isso aí vai induzir que o camarada não largue o carro ali o dia inteiro justamente nesses locais onde depende de uma certa espera pelo condutor olha como é que é bom a gente conversar com quem entende eu não conheço essa exceção que você colocou tá lá proibir estacionar e colocar a exceção embaixo exceto quando eu tô permanecer na direção existe essa previsão legal? deixa eu só confirmar se é o 47 aqui mesmo código de trânsito? código de trânsito eu vou até tirar aqui a sua apresentação vou jogar a minha de novo que eu vou lá no 47 eu vou confirmar isso agora não posso deixar passar 47 ou 48 porque essa eu aprendi agora 47 vamos ver quando proibido o estacionamento na via 48 é o 48? 48 parágrafo terceiro nas paradas operações de carga ou descarga e nos estacionamentos o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada admitidas exceções devidamente sinalizadas então esse admitidas esse admitidas exceções devidamente sinalizadas está relacionada é a posição do veículo não é não? esse artigo trata exclusivamente da posição agora desce para o parágrafo terceiro ah é no parágrafo você também não deixa nem eu molhar o bico o estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos na escórdica ou nos segmentados porra aqui ó acabei de aprender hein tá vendo? que live é essa hein que live é essa hein a galera que tá aí olha o que que tá pegando hein por Deus do céu como é que pode né gente eu já li isso aqui pra lá e pra cá várias vezes e nunca li com essa perspectiva que você acabou de passar aí muito bom muito obrigado em relação a pergunta do Cláudio aí cara ele tá falando da farmácia mas o que que acontece o pessoal coloca a placa de estacionamento rápido em frente à farmácia mas coloca a farmácia e aí que tá o problema você pode colocar a vaga de estacionamento rápido ali ela pode o que que é um estacionamento rápido deixa eu explicar pro pessoal é uma das reservas de vaga prevista na resolução 302 do CONTRAN tá que é você pode estabelecer aquele local ali um estacionamento rápido aí você pode botar 10 minutos 15 minutos 20 até 30 até 30 minutos e normalmente eu não sei se isso é é regra ou se se é uma opção normalmente utiliza o PISCA-ALERTA ligado ali sempre tem que usar o PISCA-ALERTA ou não é obrigatório nesse caso? a resolução 302 dita que tem que usar o PISCA-ALERTA muito bem então na vaga de estacionamento rápido o PISCA-ALERTA tem que estar ligado sempre então lá vem a informação estacionamento rápido aí especifica quantos minutos e vai ter o PISCA-ALERTA ligado pronto você vai chegar vai estacionar o seu carro ali por aquele prazo vai lá na farmácia vai fazer o que você tem que fazer vai sair e vai embora só não pode colocar lá farmácia porque senão acaba ficando uma coisa exclusiva para a farmácia e infelizmente não estou dizendo assim que não seja necessário não gente tem muita gente que às vezes não entende o que a gente está tentando colocar não estou dizendo que não seja necessário não eu vejo até como necessário a pessoa vai na farmácia precisa comprar um medicamento tomar um remédio na hora uma vaga de injeção mas enfim é porque não tem previsão legal não existe essa vaga para a farmácia eu penso até que deveria essa da ambulância deveria ser extensiva para a farmácia mas não é então o problema é colocar lá farmácia aí o que o cara faz o cara vai estaciona ali e não vai na farmácia ele vai na outra loja a padaria por exemplo está lá tomando seu café 10, 15 minutos dentro do prazo que a placa estabelece lá e ele acaba sendo autuado às vezes por isso eu sinceramente nunca vi alguém ser autuado por usar aquela área ali para outra finalidade diferente da que está na placa está lá na farmácia mas o cara foi na padaria nunca vi mas é provável que já tenha acontecido se acontecer vai recorrer com base no artigo 90 do Código de Trânsito nós mostramos aqui agora há pouco e resolução 302 estou certo? exatamente até porque se for por esse motivo que o agente fez a autuação ele tem que escrever isso no campo de observações e o próprio campo de observações já vai pautar para o condutor lá fazer a sua defesa ou o recurso perfeito meu querido Fabrício você quer ver uma que pega a galera direto? falo geral tanto que está tirando carteira quanto que já é motorista é a linha de controle de faixa reversível você tem ela aí para mostrar para nós? enfim vai lá enquanto você procura eu vou julgando aqui na tela os comentários da galera o Vander Cardoso esse é meu xará aí muito boas informações já aprendi umas 10 coisas hoje já sou habilitado há 20 anos olha que interessante tá bom eu que domino essa área entre aspas todo dia descobre alguma coisa? ah descobrindo alguma coisa isso aqui não tinha lido direito está na tela tem uma outra pessoa aí também que não tem o nome dele que está só o codinome aí disse só instrutou há 10 anos e não tinha reparado esses incisos é o parágrafo 3º lá do artigo 48 pois é passou batido pois é a gente vai aprender deixa eu ver aqui está falando de aula quero saber da baliza na autoescola tem baliza no canal legtrans lá tem baliza para caramba vou dar uma ideia para você que quer saber sobre baliza fugindo um pouquinho do assunto vai no site autoescolaonline.net vou repetir autoescolaonline.net é a paginazinha azul aí lá em cima no menu tem o blog quando abrir o blog você faz a busca pelo texto que fala de balizas eu escrevi um texto mas o texto é assim acho que tem 20 ou mais links cada link daquele dentro do texto ele te joga para um vídeo sobre baliza você vai aprender tudo sobre baliza tudo anota aí autoescolaonline.net vai no blog do site e procura lá pelo texto que fala sobre baliza só escrever baliza no buscador lá ele vai jogar para você o texto lá pronto um abraço deixa eu tirar aqui a Nilza também falou eu tirei carteira há 10 anos estou sempre aprendendo com vocês parabéns vai lá Fabrício então Fabrício está na tela aqui para nós eu vou até te dar uma sugestão se for possível Fabrício aumenta a imagem de maneira que fique aparecendo só uma imagenzinha dessa aí das duas que estão aí você consegue fazer isso? para ficar bem evidente a imagem para nós isso geralmente é mais comum assim né dessa forma aí com pistas divididas né isso aí mas existem municípios que fazem sem divisória física da via né bom a marcação de faixa reversível é uma sinalização bem incomum né muitos estados que eu acho que nem tem e o que acontece no momento quando a faixa reversível está desativada só um momentinho você está sofrendo aí agora do mal do conhecimento maldição do conhecimento você esqueceu de mostrar a faixa assim ó é a linha amarela dupla seccionada aí ó isso aí deixa eu até botar um pouco maior aqui de novo isso passa o mouse em cima dela aí essa linha aqui ó dupla amarela seccionada então enquanto a faixa reversível não está funcionando você tem que interpretar ela igual essa branca aqui ou seja no momento que essa faixa mais da esquerda aqui tiver no sentido igual as outras duas aqui você pode trocar de faixa você pode ir para a faixa da esquerda você pode voltar para a faixa do meio ela vai ser igual essa faixa branca aqui nessa linha branca como é que o condutor sabe que o fluxo ali está no sentido padrão ou se ele foi revertido se ele está no sentido oposto bom primeiro que quando há a faixa reversível você tem que ter horários pré-definidos inscritos em sinalização de advertência ou seja pelo menos no começo do trecho em cada sentido você vai ter essa informação por exemplo na linha amarela lá no rio todos os dias das 6 às 9 da manhã se não me engano a faixa reversível está ativada linha amarela a placa suspensa te informando quando dá alguns minutos para o início da operação a concessionária da via ela vem distribuindo também cones porque além da placa de advertência é obrigatório que se coloque dispositivos auxiliares durante a operação da faixa reversível então ao longo da via sobre essa linha amarela dupla seccionada o órgão de trânsito vai espalhando cones que é para quem está na faixa central não entrar na faixa amarela na faixa depois da linha amarela e colidir frontalmente com quem vem no sentido contrário antes de você continuar Fabrício deixa eu só dar uma explicação rápida vocês estão vendo essa ilustração aqui são duas pistas é uma via só mas são duas pistas nós temos a pista à direita com o trânsito subindo todas as três faixas dessa pista à direita o trânsito sobe e na pista da esquerda todas as três faixas o trânsito desce só que dependendo do horário uma dessas vias pode ficar sobrecarregada de trânsito enquanto a outra está bem tranquila normalmente isso acontece de manhã no sentido ao centro de manhã está todo mundo indo para o centro da cidade para trabalhar então vamos supor que essa pista da direita seja a que leva para o centro da cidade de manhã ela vai estar sobrecarregada vai começar a apresentar congestionamento e a pista da esquerda que é a que vem do centro para os bairros ela está livre porque naquele momento tem muito pouco trânsito vindo do centro então o que o órgão de trânsito faz ele pega uma faixa dessa pista da esquerda e reverte o sentido dela por isso que vocês podem observar na ilustração tem duas setinhas uma subindo outra descendo por quê? porque em determinados momentos o fluxo ali pode ser revertido o padrão é seguir o sentido das outras faixas mas num determinado momento ele pode ser revertido então o que eles fazem? o órgão de trânsito enche o seio de cone coloca uma faixa de trânsito da pista da esquerda julgando para o centro também aí vão ficar três faixas da pista da direita levando para o centro da cidade mais uma faixa da pista da esquerda levando para o centro da cidade e só duas trazendo do centro para os bairros essa é a finalidade da reversibilidade da faixa isso existe igual o Fabrício disse não é comum você vai encontrar isso em algumas vias de grandes metrópoles igual o caso do Rio de Janeiro São Paulo inclusive eu já vi nessas cidades você mesmo citou o caso da linha amarela que é uma via lá da grande Rio de Janeiro que tem essa reversibilidade e isso é um aviso de trânsito rápido então e normalmente aqui a gente não tem essa sinalização para mostrar para você agora normalmente sobre a faixa que é reversível então a sinalização semafórica é indicando quando ela está com um x vermelho aceso você está vendo que ali não pode seguir o trânsito naquele sentido está proibido quando ela está com uma setinha verdinha é porque você pode entrar naquela faixa naquele sentido confere Exatamente então normalmente o órgão de trânsito ele já deixa uma abertura nesse canteiro aqui em algum ponto onde vai ser o início para que seja uma área transitável uma área de troca ou seja transposição para quem desejar pegar aquela faixa ali e aí no momento que está ativada essa linha dupla seccionada amarela aí ela tem que ser interpretada como uma linha dupla contínua ou seja reforçando quando está desativada ela se equipara a essa linha branca que é excepcional isso e aí como está equiparada a essa linha branca o condutor aqui nessa pista aonde vai tudo num sentido só ele pode trocar a partir do momento que ele está usando entre aspas a contramão que aí a faixa reversível está ativada ela muda o sentido exatamente lá do outro lado para o condutor essa faixa aqui embora ela tenha interrupção ele tem que interpretar como uma linha dupla contínua ou seja ele não pode realizar a ultrapassagem pela faixa do meio que seria a faixa do meio né senão ele está incorrendo nas infrações a grande confusão que o pessoal faz Fabrício é que eles olham para essa linha amarela dupla seccionada e imaginam que pode ultrapassar por essa faixa não pode porque não é o fato dela ser seccionada que ela te dá a permissibilidade de ultrapassar não o fato dela ser seccionada aí é meramente para te mostrar que essa faixa ela tem o trânsito reversível em alguns momentos tanto eu não sei se eu vou falar besteira aqui agora se eu falasse me corrija tanto que nessa ilustração aí a linha branca poderia ser contínua não poderia? Poderia dependendo da situação por exemplo num trecho de ponte né então o que eu gosto de ressaltar é o seguinte por isso que a linha de continuidade né conforme eu falei em muitos locais que o pessoal não quer se dar o trabalho de fazer a reprogramação da máquina para pintar ela simples que é a linha de continuidade para quem não lembra é aquela linha que só dá sequência por exemplo como a gente estava falando anteriormente na entrada de um posto de abastecimento né para quem não sabe o que o Fabrício está dizendo a linha de continuidade ela se difere da linha seccionada pelo espaçamento não é entre exatamente a linha de continuidade aqui você tem a linha branca aí você tem um espaço bem grande depois outra linhazinha branca quando é a linha de continuidade elas ficam mais próximas um das outras exatamente o que a gente chama de cadência a linha de continuidade por exemplo ela pode ter um ou dois metros de tamanho então se ela tiver um ela vai ter um metro de espaço entre um e outro se ela tiver dois vai ter dois de espaço já a seccionada como essas que estão aqui na tela ela vai ter pelo menos dois metros de tamanho eu não sei em ciclovia e ciclofax que é exceção mas numa via de circulação de veículos automotores ela vai ter no mínimo dois metros e quatro ou mais de espaço ela pode ter a cadência de um por dois ou um por três se ela tiver dois metros ela vai ter quatro de espaço ou pode ter dois metros por seis de espaço ou três metros por nove três por doze e assim vai o tamanho máximo é quatro por doze de espaço então isso aí vai sempre mudando de acordo com a velocidade da via mas para o motorista isso aí realmente é irrelevante o que ele tem que saber é saber identificar quando se trata de linha de continuidade quando se trata de linha de divisão de fluxos de mesmos sentidos ou opostos ou quando é marcação de faixa reversível muito bom Fabrício então a galera agora já aprendeu que essa linha dupla amarela seccionada o fato dela ser seccionada não significa que está permitindo você ultrapassar naquele trecho não só está dizendo que essa faixa aí ela pode ter o fluxo do trânsito revertido em determinados horários do dia para atender a demanda de fluidez do trânsito ali repetindo a não ser que ele esteja naquele sentido onde está desativado aí ela funciona igual a linha branca ela vai representar exatamente o que a linha branca do lado dela está representando exatamente mas quando ele está lá na pista do lado oposto aí que ele tem que interpretar como se essa linha aqui fosse contínua vamos lá mais um aqui agora vamos imaginar que o condutor chegou em uma determinada área e está pintado no pavimento fixado ali no pavimento a sinalização horizontal determinando uma reserva de vaga para idoso mas não tem a sinalização vertical não tem placa só tem a sinalização no pavimento isso é suficiente para fazer daquela área ali uma reserva de vaga para o idoso ou não fala para nós então eu gosto de chamar esse tipo de sinalização de sinalização vinculada ou seja você tem ela aí você tem ela na tela aí para mostrar para nós eu só não vou ter ela ela ao mesmo tempo é mostrando horizontal e vertical é mas o que eu chamo de sinalização vinculada é o seguinte que deixa eu achar aqui só diminuir o zoom qualquer coisa eu jogo aqui também peraí deixa eu procurar aqui vamos lá é vaga para estacionamento de idoso corre imagem achei aqui também achei eu tenho ela aqui só que aqui não está a placa está justamente a inscrição no pavimento você achou aí? achei pode jogar minha tela aí então vamos supor a pessoa chegou no local tem essa demarcação no pavimento com o símbolo aí está do deficiente mas pode ser tanto faz idoso ou deficiente só para representar aqui tem a demarcação no pavimento ele sabe que aquela área ali é pelo menos a intenção do órgão de trânsito foi reservada para estacionamento do deficiente mas ele não vê a placa e ele vai estacionando em cima ele pode ser multado por isso ou não? de acordo com o artigo 90 também negativo porque quando se reserva vagas e aí vale tanto para idoso quanto para deficiente nesses dois casos ainda com o acréscimo do símbolo do deficiente ou da inscrição de legenda idoso tá mas se for também uma carga e descarga se for uma vaga de curta duração um ponto de táxi nesses casos tem que ter a demarcação horizontal e a placa qualquer um dos dois que esteja faltando e no caso aí de idoso e deficiente qualquer um dos três né porque tem que ter a placa a demarcação da vaga e o símbolo de deficiente ou a legenda idoso né qualquer um desses três que estiver faltando e nos demais casos ou a placa ou a marcação da vaga já serve para invalidar aquela autuação perfeito então essa aí é mais uma dúvida que muitos têm em relação a sinalização a pessoa vê ali o pavimento demarcado do jeito que está aí na ilustração mas não vê a placa não tem placa não tem sinalização vertical nesse caso pode até ser assim que você seja atuado seu veículo removido mas isso aí num recurso em primeira e até segunda instância você usando com base ali o artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro e a resolução 303 ou a 4 que fala de deficiente? 303 ele idoso 304 de deficiente 304 de deficiente nesse caso aqui como a gente está usando o deficiente você vai se embasar na resolução 304 então artigo 90 resolução 304 com certeza você vai derrubar essa autuação aí assim a intenção do motorista não é criar discórdia no trânsito ele quer respeitar então se a intenção do órgão de trânsito foi reservar aquela vaga ali para o deficiente que essa vaga seja do deficiente o que a gente está discutindo aqui está apresentando é só o fato de muitas vezes a sinalização ser feita de forma equivocada insuficiente incorreta e o motorista acabar pagando por isso aí não pode não tem jeito né Fabrício? exatamente o que a gente gosta de frisar é que muitas das vezes o condutor ele até respeita por uma questão moral pode ser que por exemplo de um dia para o outro passou um caminhão ali foi fazer uma manobra e derrubou a placa aquele condutor que está acostumado mora ali ele sabe que é uma vaga de deficiente moralmente ele vai até deixar de usar aquela vaga agora um turista alguém que está visitando a cidade ou até alguém que não costuma passar por aquele local né e olhou a vaga e não viu inscrição ele não pode ser penalizado por conta de uma eventualidade dessa Fabrício deixa eu fazer uma pergunta para a galera que está assistindo gente que desculpa te interromper de novo só para dar uma assanhada no pessoal nessa situação que vocês estão vendo na tela imagine que a gente tem aqui também as placas né a sinalização vertical mostrando que ali é uma área de estacionamento para o deficiente vamos supor que você está bem no seu exame de prática de direção estou falando para vocês estão assistindo a gente tem mais de mil pessoas assistindo a gente agora você que está nos assistindo responda para mim você está bem lá fazendo o seu exame de prática de direção aí o seu examinador vai e fala assim para ali para mim e aponta para você essa área onde é destinada ao estacionamento de deficiente o que você faria você imobilizaria o veículo ali porque ele pediu ou você diria para ele assim eu não posso porque ele é exclusivo para deficiente responde aí para mim galera que está acompanhando aí então vou repetir está bem dirigindo seu veículo prática de direção dito seu exame de direção o examinador aponta para essa vaga e fala com você assim para ali para mim o que você faria imobilizaria o veículo respeitando o pedido dele ou não você prosseguiria passar direto e ia falar que não ali eu não posso porque ali é exclusivo para deficiente vamos ver o que a galera está respondendo vamos ver Conceição falou não Conceição falou só boa noite o Isaac falou não pode o Clipei FF falou não pode aí o Emmanuel falou eu parava quem mais aqui não pararia Tatiana falou que não pararia aí a Jocilene foi estragou a brincadeira falou assim parar pode estacionar não hoje a Jocilene furou nosso oi gente não é brincadeira o tanto de gente que é reprovado por causa disso se o examinador pedir para você parar o carro aqui nessa área e você não parar ainda disser para ele que ali é estacionamento reservado para o deficiente ele vai te reprovar e com toda a razão ele vai te reprovar naquela falta eliminatória que é o descumprir todas as etapas do exame ele te deu uma tarefa uma atribuição durante o exame você não fez isso é uma falta eliminatória porque prestem atenção em mim aqui agora queridos internautas queridos que nos acompanham aqui isso aqui é uma área de estacionamento exclusivo para deficiente mas a parada a imobilização para embarcar ou desembarcar qualquer um pode a qualquer momento e sabe o que acontece Fabrício eu vejo muito taxista o que me deixa indignado é que o cara é um motorista profissional dessa manota o taxista brigando com o motorista você não está vendo que a vaga é do táxi o camarada só imobilizou para embarcar ou desembarcar alguém muitas vezes até para deixar uma pessoa que ia pegar um táxi uma instrutora me chamou atenção quando eu estava fazendo isso olha só a Fabiana está dizendo aqui que uma instrutora viu ela imobilizando em uma área reservada de táxi para pegar ou deixar alguém vaga de 12 e chamou a atenção dela você é Fabiana fazendo besteira no trânsito hein instrutora gente é por isso que eu falo está vendo essa live aqui nós estamos aqui com o maior especialista em sinalização viária do Brasil não é pouca coisa não eu já aprendi aqui hoje já aprendi Ronaldinho aqui com 22 anos de profissão então instrutores agentes de trânsito quem trabalha no trânsito aí motoristas profissionais principalmente não deem uma nota desse tamanho no trânsito não precisa conhecer o básico de sinalização viária para não dar esse tipo de manota já aconteceu comigo também eu dando aula de direção pedi o aluno para fazer uma baliza e aonde o aluno ia fazer a baliza era uma uma vaga de ambulância aí o motorista o motorista não alguém estava lá dentro do pronto-socorro lá gritou está vendo que é a vaga de ambulância só vou deixar o cara que tinha acabado a aula dele vou deixar o cara lá e já estava saindo sou minha amiga que não pode estacionar parar pode então veja o cara não sabe a diferença de parar e estacionar infelizmente isso acontece né Fabrício o que o aluno ele precisa ter bastante consciência é que o examinador não tem a placa de fim não tem a de início o cara foi e chamou a atenção também semana passada você ouviu aí Fabrício tem a área de carga e descarga só tinha a placa de fim não tinha de início aí depende estacionou em algum lugar ali o camarada chamou a atenção dela não aí depende vou chegar nessa parte em relação a essa aqui que o instrutor o examinador perdão ordena que o aluno pare aí claro que tem que saber muito bem distinguir quando o examinador fala estaciona naquela área ou para naquela área se ele falar para ele realmente só está simulando o embarque desembarque até porque o exame de direção é uma simulação então quando ele fala para ele deu uma ordem para ele pediu para você parar tecnicamente o que é parar no trânsito imobilizar para embarcar ou desembarcar alguém o que o candidato ele tem que ter bastante reforçado em mente que o examinador não pode induzir ele a erro então se ele falou para parar é porque realmente é uma manobra permitida e se não fosse você iria dizer e aí você tem que saber a legislação e esse é um grande ponto né Ronaldo que a galera principalmente na parte de sinalização decora a placa tira 29 na prova e chega no trânsito passa direto na placa de parada obrigatória né entre outros erros mais né e aí você pergunta ué você não aprendeu lá que você tinha que parar aqui totalmente mobilizar totalmente seu veículo né é uma das coisas que eu reforçava muito nas minhas aulas teóricas é isso você não pode aprender para passar na prova e vlupit da mente né isso aqui isso vai levar para a vida inteira você está aprendendo aqui primeiramente para a prova em segundo plano para o seu desempenhar ali de todas as aulas principalmente de do exame e para o resto da vida não tem como você esquecer essa parte não perfeito deixa eu mandar um abraço aqui para o motorista do táxi fica chateado mas o motorista do ônibus também quando alguém faz embarque e desembarque em um ponto de parada né que aí só existe a infração do estacionamento inclusive para o ônibus a não ser que seja um ponto final de linha irregular né mas o motorista do ônibus você está embarcando no ponto e está ele lá buzinando exatamente manda um abraço aí para o instrutor das paródias essa fera lá de Natal Rio Grande do Norte jogou na tela aí boa noite meu caro amigo Ronaldinho mais conhecido como casca de banana os macetes abração do seu criado de Natal ó desafio para você hein você vai gravar uma paródia explicando que onde é proibido estacionar pode parar tá porque a galera está confundindo isso aí e não é só aluno não é instrutor é agente de trânsito e motorista profissionais o nosso amigo aqui que eu não sei o nome dele o codinome aparece aí facebook user ele disse mas parar nesse seu exemplo mestre Ronaldo vai embarcar ou desembarcar alguém olha o que acontece eu até entendo aqui o questionamento dele eu não sei o nome então não vou direcionar a pergunta a resposta mas é justamente o que eu e o Fabrício acabamos de falar que durante o exame tudo é simulação né é igual quando você dá um sinal de braço para fazer uma baliza o pessoal pergunta assim mas para que não está vindo ninguém lá atrás é para simulando né porque quando você vai fazer uma baliza só para saber se você sabe né é para saber se você sabe e principalmente quando ele está dirigindo fazendo exame ali num veículo de transporte coletivo né precisa de simular embarca e desembarca o tempo todo isso aí acontece tá então é óbvio que se ali não pode estacionar e o camarada faz uma imobilização ainda que rápida mas com finalidade diferente de embarcar ou desembarcar ele não está fazendo parada ele está fazendo uma imobilização ali para saber se vai ser uma parada de funcionamento ou uma outra circunstância qualquer a gente precisa conhecer todo o contexto ali mas o questionamento dele é correto não é o fato de eu fazer uma imobilização rápida que vai caracterizar a parada não é tem que ter o embarque e o desembarque né ou o desembarque mas aqui a gente está falando de simulação de exame então se o examinador pedir pode fazer imobilização sem medo de arratar se não fizer corre seríssimo risco de ser reprovado instantaneamente por falta eliminatória é assim o Mário né estou estudando aqui para a prova teórica essas caças de banana sem graça a galera Juarez de Bom Despacho aula top já deu uma hora a gente se terminar né Fabrício não dá para aí 8h05 venceu a nossa uma hora manda beijo para todo mundo aí é para terminar ou é para continuar estou vendo aí quase 1200 pessoas na live o pessoal está chegando o instrutor da paródia mandou uma gargalhada aí para nós é um assunto muito instigante né um universo muito grande é só para responder a Fabi antes que você decida mesmo encerrar o que acontece quando a extremidade de uma vaga tanto de vaga reservada quanto de proibição de estacionamento quando a extremidade for uma esquina a placa de início ou término a depender né da configuração ali ela pode ser omitida pode não ela deve ser omitida na verdade tá então por exemplo se a esquina se na esquina começa a vaga de carga e descarga e no máximo 30 metros depois dessa esquina já é o término você não precisa colocar a placa de início né porque o início não é a esquina deixa só eu alinhar aqui o entendimento porque isso aí para mim também é novidade se tem só uma placa e nessa placa não tem a inscrição início ou término eu sei que são 30 metros antes e depois e depois não é ou não se tem uma placa só tem muita gente tem dúvida eu posso estacionar antes eu posso estacionar depois nem antes nem depois é 30 metros antes 30 metros depois e alguns casos até faciando a quadra toda né mas agora quando tem a inscrição início ou término pode-se omitir a outra placa por exemplo eu tenho término e eu não tenho início isso pode acontecer e tecnicamente está correto conforme você está explicando isso para mim é novidade está correto na verdade não pode deve-se omitir a placa de início ou término se o início for esquina você só coloca a de término desde que ela esteja no máximo 30 metros dessa esquina se tiver a mais você tem que colocar uma placa intermediária sem delimitação de início e término e lá na frente vem o término se o final for esquina você coloca a placa início a no máximo 30 metros se tiver uma distância maior aí você coloca início mais para trás uma intermediária sem início e término e o término já vai ser esquina não só com a reserva de vagas como para a proibição de estacionamento porque esses 30 metros depois você não pode deixar o motorista medir ele não se você não quer a partir de determinado trecho mais proibir o estacionamento obrigatoriamente você tem que colocar na placa que ali termina ou que ali se inicia o trecho de proibição então eu aprendi mais um agora se tem uma placa no meio da face da quadra e naquela placa está escrito início se a esquina após a placa estiver a menos de 30 metros o órgão de trânsito não vai colocar a placa de término e o condutor precisa entender que daquela placa até a esquina ele não pode estacionar é isso? exatamente porque simplesmente ele coloca uma placa se for o contrário é a mesma coisa é porque ele explicou que você não ouviu que eu estou no fone de ouvido o contrário também se é colocar a placa de término no meio da face do quarteirão isso aí é até um problema né Fabrício imagina bem como é que o cara vai saber que lá na frente tem uma placa de término exatamente então o que acontece como é que ele vai saber do início da quadra eu não coloco sinalização nenhuma lá no meio a 30 metros mais ou menos da esquina aqui eu coloco lá que é o término como é que o motorista que está cá atrás 30 metros para trás ele vai saber que ele não pode estacionar quase 30 metros é uma distância hábita mas será se tiver um caminhão que ali é carga e descarte e um caminhão estacionado lá na frente ele já vai encobrir essa placa exatamente eu já sei a resposta a resposta é a linha você vai observar a linha amarelinha do lado ali mas a linha é complementar não é obrigatória a linha só é obrigatória se você referenciá-la na placa aí por exemplo se você quer proibir só um pequeno trecho no meio da quadra e aí respeitado os 30 metros antes os 30 depois essa é a parte normal essa é a parte normal você coloca início e termo não mas aí se você não precisa aí você pode é uma placa só 30 metros antes 30 depois se você quiser proibir 30 metros antes ou qualquer distância até 30 antes e 30 depois aí você coloca na placa na linha amarela e aí você pinta a linha amarela não a guia a linha sim então se está referenciado na placa aí você pode não colocar nem início nem término então nós aprendemos aqui também que se tiver uma placa de fim proibir estacionamento fim a 30 metros da esquina o condutor precisa ver essa placa lá na frente e não é obrigatório que tenha linha porque a linha é complementar se tiver a linha amarelinha ali no bordo da pista fica tranquilo fica fácil você entender que ele não pode estacionar porque tem a linha inclusive o Fabrício falou que essa linha tem que estar pintada na pista e não no meio fio mas não é incomum a gente ver os municípios pintando o meio fio de amarelo por certo até deveria desculpa por certo até deveria perder a eficácia porque ela está tecnicamente incorreta mas normalmente o pessoal não tem aceitado isso como argumento não eles pintam meio fio de amarelo mas aí eu vou te falar o que a gente tem feito aqui só perde a eficácia se pintar a guia se você referenciar ela na placa o que acontece aqui a gente tem muitas ruas de calçamento então a gente acaba pintando o meio fio para reforçar a ideia de proibição mas a gente não associa na placa demarcação amarela linha amarela justamente pela dificuldade da gente aplicar a pintura no pavimento porque com o calçamento fica muita terra acumulada e acaba até encobrindo essa sinalização na pista então a gente não referencia pinta a guia mas como um reforço a proibição mas se for atrelada a placa se a placa tiver escrito na linha amarela e tiver pintado a guia aí sim em que cabe recurso excelente Fabrício cara o papo está gostoso demais é uma pena isso aqui é conversa até porque quando eu mesmo vou aprendendo eu quero explorar mais mas para quem quiser se aprofundar o curso do Fabrício você vai falar para a gente Fabrício onde é que a gente encontra o curso do Fabrício ele é excelente principalmente para quem é profissional da área de trânsito seja você um agente de trânsito seja você trabalha ali num órgão de trânsito em outra área que não seja de agente seja você um policial seja você um motorista seja você um instrutor é muito importante que você passe por esse curso que o Fabrício oferece e sinceramente pelo que é o conteúdo cara é de graça ainda parcela né parcela como é que faz para achar o curso fala para a galera aí esse curso está disponível na Hotmart se você quiser compartilhar a tela aí Ronaldo só para mostrar um pouquinho aqui do só jogar aí que eu compartilho tá beleza deixa eu compartilhar aqui de novo e o Fabrício tem também um material para o instrutor não é um material para ele usar dentro de sala de aula com aluno iniciante é um material bem técnico bem puxadinho mas assim sinceramente eu penso que todo instrutor deveria ter esse material é essencial para o cara dominar aquilo ali não poderia ser diferente não sabe jogando na tela isso aí é a capa do material e qual é o grande diferencial vou rolar um pouquinho aqui para baixo ele ressalta algumas normas importantes que tem que estar na cabeça do instrutor e do aluno também a gente tem aqui Ronaldo algumas fiscalizações de avanço e a gente tem um sistema aqui que ele não fotografe ele grava vídeo deixa eu só responder uma dúvida aqui se não passa eu não respondo o Miguel está perguntando eu poderia usar a vaga de idoso sendo idoso mas o meu filho dirigindo e sendo eu carona olha a vaga ela não é para o motorista a vaga é para o veículo que está fazendo o transporte de idoso então você vai ter ali uma credencial se você já é idoso já tem 60 anos ou mais você já foi no órgão de trânsito do seu município e pediu essa credencial e uma vez que você chegou ali se tem um idoso dentro do veículo não importa quem está dirigindo ele vai chegar vai colocar o cartãozinho ali e pronto eu sei que muitas vezes acaba dificultando para quem fiscaliza porque ele vê um motorista jovem entrando na direção mas o agente que está fiscalizando tem que ficar atento a isso porque no mesmo caso o deficiente às vezes o deficiente nem dirige é o caso do meu filho eu tenho um filho que tem uma deficiência ele não dirige ele é menor o carro dele quem dirige só eu eu chego lá na vaga coloco a credencial dele embarca ele desembarco naturalmente vai lá vamos lá algumas vantagens desse material além de trazer a ilustração o que a placa significa e qual infração ela caracteriza ela traz algumas referências a outras sinalizações que podem ou não compor como eu estava falando algumas sinalizações são vinculadas são obrigatórias outras são opcionais a depender do estudo de engenharia da própria engenharia do local como por exemplo temos aqui complementos opcionais da placa de parada obrigatória tanto a linha de retenção quanto a legenda pare são opcionais e já a placa de parada obrigatória à frente nesse caso de advertência só vai ser necessário onde essa placa de regulamentação tiver em local de difícil percepção então pronto já vou te fazer uma pergunta aqui que o seu material certamente responde mas talvez o pessoal que está nos seguindo aqui ainda não conseguiu captar isso vamos supor que eu chegue em uma determinada esquina num cruzamento ali e só tem a sinalização horizontal a linha de retenção e a inscrição pare no pavimento não tem a placa R1 a placa de parada obrigatória eu sou obrigado a imobilizar o veículo ali ou não então a gente instrui que faça a parada porque provavelmente houve um vandalismo ou ações da natureza que retiraram aquela placa dali e provavelmente o veículo que vier da transversal ele se for um conhecedor do local ele vai passar direto e vai dar colisão agora em termos de infração de trânsito não existindo a placa realmente não vai configurar porque como o material até ressalta aqui linha de retenção ou legenda pare são meros complementos e sem a presença da placa não possuem poder de regulamentação então pronto então deixa eu te falar você falou do hipótese que é o vandalismo às vezes o próprio tempo a placa deteriorou-se ali e ela acabou não sendo substituída mas enfim a placa não está lá só tem a linha de retenção com a inscrição pare no pavimento quando é por um vandalismo ou mesmo falta de manutenção da sinalização vertical tudo bem mas eu acredito que a maioria dos casos não é por vandalismo ou falta de manutenção da sinalização é por falta de aplicação técnica adequada da sinalização aqui mesmo no bairro onde eu moro tem um monte de cruzamentos com a linha de retenção inscrição de pare e não tem sinalização vertical não tem a placa o aluno que está fazendo exame de direção se ele não imobilizar totalmente o veículo antes daquela linha de retenção ele é reprovado instantaneamente eu considero a reprovação equivocada a menos que tenha esteja vindo um outro veículo porque aí avançou já a direita também pois é então tem isso nesse caso não tem a placa e o veículo que está vindo está à esquerda aí quem deveria dar a preferência é aquele veículo que está vindo lá da esquerda para o aluno da autoescola então o que a gente quer dizer é isso somente a sinalização de pare no chão somente ela no chão ela não tem poder de regulamentação então se você avançar aquela sinalização você não comete infração de trânsito consequentemente se for no exame de direção não deveria ser reprovado então você tem muitos examinadores que estão assistindo essa live agora outros vão assistir depois que fique claro isso aí se a intenção é fazer adequadamente peça ao órgão de trânsito para colocar a placa de parada obrigatória ali então evitar que aconteçam reprovações equivocadas só para contar um caso pior do que não ter nenhuma é ter em todas as aproximações né Ronaldo já viu dessa eu já vi município quatro aproximações no cruzamento tem placa de parada obrigatória nos quatro aí a preferência é de quem volta a regra da direita porque se todo mundo tem que parar e aí como é que fica perfeito então é um erro também de sinalização porque tanto a placa de parada obrigatória quanto a de de preferência devem ser usadas justamente para definir quem tem a preferência outro grande problema Fabrício outro grande problema os órgãos de trânsito normalmente não sabem quando se deve usar a placa de parada obrigatória e quando se deve usar a placa de de preferência aqui na minha cidade por exemplo deve ter uma ou duas placas de de preferência o resto é tudo de parada obrigatória é sempre que tiver boa visão que a gente chama de intervisibilidade ou seja sempre que você chegar no cruzamento e você tiver uma boa visão da outra via não cabe de parada obrigatória a não ser que essa visão seja por exemplo por um terreno baldio o órgão de trânsito vai ficar ali todo dia todo mês toda semana vendo se alguém construiu de uma hora para outra ali aí por isso muitas das vezes até se coloca de parada obrigatória por exemplo em volta de uma rotatória primeiro que você já está normalmente reforçando a regra e vai fazer você chega em uma rotatória você tem visão ampla de todas as saídas e entradas normalmente vai fazer o condutor ali parar para quê você conhece esse cara que está na tela aí só um pouquinho esse é outro monstro da legislação de trânsito brasileira Gleide São Mendes o único defeito desse rapaz é torcer para o esporte no mais mas eu perdoo ele porque é rubro negro também então dá vou até falar aqui com esse flamenguista aí esse flamenguista ele é flamenguista no fundo ele é flamenguista de vez em quando está com a gente aqui também no canal legtrans está com saudade em inglês tem muito tempo você não dá uma moral para nós o Fabrício o material é fantástico eu já conheço o seu material tenho ele aqui o curso melhor ainda porque aí a pessoa está tendo ali o acesso além do material também das explicações em vídeo com o professor Fabrício Medeiros lá no curso você consegue deixar dúvidas e o Fabrício vai te responder ali no decorrer do seu curso enfim é uma teta para quem trabalha no trânsito não passar por um curso desse não ter esse material ele já começou errado mas enfim lá na Hotmart como é que nós vamos fazer para encontrar isso lá só digitar lá sinalização profissional você vai encontrar lá o material para quem não sabe Hotmart é uma plataforma de venda de cursos online então você entrou lá na Hotmart entrou na parte da Hotmart você vai procurar como é que chama o nome do curso sinalização profissional sinalização profissional você vai achar lá se o autor for Fabrício Medeiros o professor Fabrício Medeiros pode entrar porque é esse mesmo e lá você consegue parcelar esse até 12 apesar de ser barato demais vamos lá se você quiser parcelar esse até 12 vezes você parcela ou seja vem na fatura do seu cartão você nem vê então eu me charia quem entra lá e para o seu conhecimento é uma coisa fantástica eu só tenho a parabenizar a Fabrício pela sua dedicação pela profundidade que você chegou de conhecimento nessa área de sinalização viária eu não vou dizer que eu tenho inveja de você que eu não tenho inveja de ninguém mas que eu miro em você o meu foco é você quando a gente fala de sinalização viária não tenha dúvida disso é agradecer muito obrigado por disponibilizar essa mais de uma hora quase uma hora e meia para mim para o meu público aqui eu estou vendo que o pessoal está só aumentando nesse momento nós estamos aqui quase 1300 pessoas assistindo normalmente quando o número de pessoas vai aumentando é porque o negócio está bom o conteúdo está bom o pessoal quer que continue mas eu sei que você também tem seus compromissos tem filinha e precisa da sua atenção então agradecer estamos sempre à disposição para te receber quando você quiser e outra consultoria consultoria para pessoas que trabalham em órgãos de trânsito Brasil afora e precisa fazer implementação da sinalização viária decente adequada tecnicamente correta é com Fabrício Medeiros telefone de contato aí Fabrício para quem quiser fazer o passar a consultoria por favor o telefone é o DDD 47 é eu voltei para o Rio mas não troquei o número ainda então mantivei o DDD 47 o telefone é o 996795151 são duas boas ideias perfeito no final da live eu vou deixar esse número aqui na descrição do vídeo no final da live agora você ainda não vai conseguir ver mas no final eu vou deixar na descrição do vídeo o número do contato pode repetir por favor então 47996795151 essa parceria aí de consultoria junto com outra grande fera Leandro Macedo inclusive através dele que a gente no mês de julho ministrou um curso de sinalização temporária um curso teórico prático lá para a Lança que é a concessionária da linha amarela foi em parceria lá com a LM cursos que a gente ministrou esse curso foi bastante interessante a gente dispôs cones lá de acordo com a resolução 690 fechamos a rodovia lá de madrugada então foi muito interessante lá o curso para o pessoal estava entrando na 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 concessionária tinha dois meses de casa e não tinha conhecimento né porque muitas das vezes o pessoal tem o conhecimento da prática mas sem o embasamento teórico às vezes faz alguma coisa sem entender o porquê e a importância daquilo então o treinamento também tanto para concessionários quanto para órgãos de trânsito é muito importante porque pode salvar vidas aí de funcionários né aí só de ser uma parceria com LM cursos para quem não sabe LM é de Leandro Macedo Fabrício caiu aqui ele voltando eu joguei na tela de novo LM é de Leandro Macedo Leandro Macedo é outra grande referência no trânsito brasileiro ele é policial rodoviário federal ministra cursos e treinamentos para a própria polícia rodoviária federal e Leandro Macedo está usando aqui é o conhecimento de Fabrício Medeiros para poder estar interagindo ali com ele dentro da plataforma de curso do LM curso e dando também treinamentos para o pessoal que trabalha nos órgãos de trânsito aí Brasil afora sem dúvida é coisa de alto nível Fabrício voltou aí voltei na câmera secundária só suas considerações finais meu amigo e no mais grande abraço para você muito obrigado quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar falando para um público tão seleto e dizer para a galera que está se habilitando aí para se atentar o máximo possível para esse assunto de sinalização porque muitos dos acidentes que acontecem dos sinistros de trânsito é por ou desatenção ou por desprezo a sinalização e também o pessoal dos órgãos de trânsito também precisa criar essa estrutura para que os condutores possam confiar na sinalização muitas das vezes também ao desprezo por conta do uso inequivocado na hora da implantação então a gente precisa unir tanto de quem planta quanto de quem utiliza as vias para que dê tudo certo no final então esse é o grande apelo que eu faço a ambas as partes aprenda aplique mas quem for plantar também se atém às normas regulamentadas pelo CONTRAN quero agradecer a todos que nos aguentaram até agora e dizer que estou à disposição sempre que o pessoal tiver alguma dúvida simples eu tenho satisfação em responder porque eu gosto muito do assunto e a minha intenção é elevar o grau de conhecimento para que a gente vá corrigindo esses problemas isso internet o Fabrício começou a dar uma falhada é só despedir aqui então agradecendo o Fabrício se todos estiveram com a gente até agora dúvida simples vocês mandem para mim mandem para mim para eles você tem que mandar dúvida cabeluda porque você não vai mandar dúvida simples para o maior especialista em sinalização do estrangeiro no Brasil Fabrício muito obrigado meu querido uma hora e meia que eu estou te devendo nem é caro o cachê desse homem vocês nem imaginam e trazendo aqui para o Leg Trans obrigado para você grande abraço na esposa na filhinha que Deus abençoe vocês para todos vocês também forte abraço beijo nas crianças e sempre que quiser aí aumentar o conhecimento da sua turma que te acompanha estamos aí à disposição é só pagar R$ 1.500 a hora que você vem valeu Fabrício abraço para você abraço para todos que estão com a gente até agora espero que vocês tenham gostado da live quem pegou pelo meio pela metade é uma live bastante extensa então volte aí e assista outras vezes com calma porque vale muito a pena grande abraço para vocês até a próxima mais